O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3. Está no ar com Felipe Figueiredo e Matias Pinto, o Fronteiras Invisíveis do Futebol. O podcast que desvenda a geopolítica do planeta bola. Boa alvorada, ouvintes da Central 3. Está começando a 12ª edição do Fronteiras Invisíveis do Futebol, podcast em parceria da Central 3 com o Xadês Verbal. E falando no Xadês Verbal, chamo ele, Felipe Nobre Figueiredo. Matias, deixa de ser mal-educado, estou te dando esporra aqui no ar e chamo o convidado primeiro. O programa de hoje é especial, temos um convidado, uma personalidade da SPN, maior autoridade do beisebol brasileiro e você sendo mal-educado aqui, chama ele. Mas o Biratã é da casa. Ah, então eu não sou da casa, você está me dizendo que eu sou tipo um estranho, é isso? Não, o Biratã frequenta Central 3 antes que você vinha para casa. Não, então eu vou embora, se é isso que você quer eu vou embora. Tá, tchau. Enfim, tentando me livrar aqui, estamos aqui com o nosso querido, o Biratã Leal, maior autoridade do beisebol brasileiro. Seja muito bem-vindo, Biratã. Ah, é sempre um prazer estar aqui. Já faz um tempo que eu não vinha, então dá para dizer que eu sou um convidado. Ah, toma, se ferrou. Já faz um tempo que eu não vinha. Conhece o caminho, você já conhece o caminho. Participado dos podcasts da Trivela e é um prazer estar aqui, vamos subverter um pouco o Fronteiras Invisíveis, só um tiquinho. Claro. Só um tiquinho. O pessoal já está achando isso, meu Deus, o que o Biratã está fazendo aí? Não vamos falar de beisebol, calma. Só um pouco. Só um pouquinho. Só um pouquinho. Porque tem a ver com o país. Mas, de tanto que mandaram a gente para Cuba, a gente foi para lá. Mas antes... Não, mandaram você. Mandaram você. Você é essa camisa aí, essa camisa subversiva que você está usando. O Biratã também usando uma camisa subversiva. Usando um boné, inclusive, subversivo. Não, o boné... O boné não é. O boné é um antigo. Não, eu sou um isentão aqui. Camisa de Cuba e boné da World Series. Mas, enfim, muito bom ter o Biratã aqui. O Biratã, que é ouvinte do Xadrez Herbal. Isso não é jabá. Isso não é fake. Ele, de fato, é ouvinte. De fato, corneta, de vez em quando, inclusive. Antes de começarmos... Assim como eu e o Felipe, a gente é leitor da TV há muito tempo. Eu não sou. Você que me indicou. Tá bom, tudo bem. Tomou troco. E qual o tema de hoje? O tema de hoje é Cuba. Lembrando que temos um dossiê visual no site xadrezherbal.com para tudo que a gente fala aqui. Se vocês quiserem alguma orientação visual também. Lembrando que o Fronteiras Invisíveis é um feed separado. E alguns recados aí dos nossos ouvintes. O Fernando Copercini disse que na Turquia tem uma cidade... Os últimos dois programas foram sobre a Turquia. Teremos um terceiro programa sobre a Turquia. Lembrando, porém, ele depende da agenda dos nossos convidados especiais. Na Turquia temos a cidade de Batman. Eu queria mandar um grande abraço para o Lucas Dreich, ou Dreich, que sempre comenta os programas. Ele usa uma foto do Tite no seu perfil do YouTube. E ele certamente torce para o Nacional no Campeonato Uruguai. Manda um abraço para o Carlos... Sem clubismo. É, sem clubismo, mas o comentário dele foi clubismo, então tomou troco. O Carlos Castro, que lembrou que a tomada de Jerusalém pelos ingleses na Primeira Guerra Mundial teve muita ajuda dos judeus locais. Manda um abraço para o pessoal do perfil do Twitter, do Esse Dia Foi Louco, que está aí divulgando e prestigiando o nosso programa. Bastante gente comentou, meu caro Matias, que o Atlético aposentou a camisa 12 em homenagem à torcida. A 13, que talvez seja a origem da confusão que a gente fez, é porque é o número do galo no jogo do bicho e a torcida canta o número 13. Não, e eu acho que teve uma polêmica também, que na Team Mania eles queriam que o 13 fosse o número do galo também. Então, mas a origem é essa. O Elton Leal Júnior também sempre comenta, lembrou que no GP da Turquia de Fórmula 1 de 2006, foram autoridades do Chipre do Norte que entregaram o troféu ao vencedor e teve reclamações na FIA e tudo mais, a gente contou essa história do Chipre do Norte. Só interrompendo, então, essa cornetada eu não dei em vocês, porque eu sempre dou, né? Sobre Chipre do Norte, só pegando a carona, Chipre do Norte que é o time que mais ganha Copas do Mundo da NF Board, que é a non-FIFA Board, que é uma Copa do Mundo dos países que não são reconhecidos pela FIFA e Chipre do Norte sempre ganha. E só uma notícia também que tem a ver com fronteiras invisíveis futuro, já que o Biratã tocou nesse assunto, o Kosovo foi aceito na semana passada na UEFA, uma votação bem apertada, mas o Kosovo vai fazer parte agora do quadro da UEFA. E vai ser interessante porque vários jogadores kosovares já jogam por outras seleções, principalmente pela Suíça. Exatamente, na Suíça tem o Shaquiri, tem o Berrame, todos eles são kosovares. Na verdade, alguns não são kosovares, o Berrame é... É o banês, teoricamente. É, exatamente, fica enrolado, né? É uma pessoa que a FIFA vai ter que criar uma jurisprudência pra esse caso. E o nosso ouvinte Gabriel Andrade Paula lembrou também de um episódio na Euroliga ano passado, ele não se lembra qual era a equipe turca, mas jogava com o Estrela Vermelha, se não me engano é o Galatasaray, por basquete, e houve um... mataram um torcedor do Estrela Vermelha e a torcida turca também levou uma faixa escrito Liberdade Kosovo. É, e Kosovo é um assunto muito sensível na Sérvia, e finalmente um abraço pro pessoal da Karsugmania, o melhor grupo de futebol do Facebook, mas não fiquem poluindo a Karsugmania com spam do Xadrez Herbal, nem clubismo, porque a polícia do clubismo lá bate forte. Um abraço pro Gustavo. Bom, vamos falar então da história da ilha caribenha. A história Filipe, estamos na ilha de Cuba, ilha que antigamente era habitada pelo povo taíno, né, que era considerado o povo dócil, né, do Caribe. É, mais ou menos, né, sempre... Cuba é um lugar riquíssimo em sítios arqueológicos, inclusive, tem muitos artesanatos e muitos montes de conchas, que nem nós temos no Brasil, né, no Brasil são chamados sambaquis, no nosso litoral, mas como você disse do povo taíno, né, o povo taíno que tem uma proximidade de costumes, digamos assim, de hábitos alimentares também muito próxima das populações originais brasileiras, consumo de tapioca, de mandioca, também de batata doce e, principalmente, no caso, já há uma diferença, mas no caso cubano, o consumo do tabaco. Cuba sempre foi uma região muito rica em tabaco. Inclusive, a palavra tabaco, que é uma palavra basicamente usada no mundo inteiro, ela tem origem taíno, assim como o nome Havana e o nome Cuba, que Cuba, em taíno, muito provavelmente, significa terra fértil. São algumas palavras que nós usamos até hoje que são uma herança do povo taíno. Em 1492, chega Colombo, e aqui é literal, né, logo na primeira viagem de Colombo, Colombo passa por Cuba. A colonização espanhola começa em 1511, justamente saindo, partindo da ilha de Espanhola, que é a ilha onde atualmente ficam Haiti e República Dominicana. Em 1515, a gente tem o marco da fundação de Santiago de Cuba, que é uma das cidades europeias, digamos assim, mais antigas do continente americano. A Cuba, durante muito tempo, vai servir ao Império Espanhol como um lugar de plantação de açúcar e de tabaco, incluindo aí a mão de obra de negros africanos escravizados. E só antes de passar para a escravidão, só fazer um contraponto em relação aos taínos, que eu falei que eram o povo dócil do Caribe, isso porque tinham os caraibas, né, que eram o povo mais hostil, que entrou em confronto com os espanhóis assim que eles chegaram. E Caraiba, justamente, dá o nome ao Mar do Caribe. E também dá o nome à rua, que fica ali na Pompeia. Uma zona não muito dócil, não muito... É, que desemboca num estádio, sem clubismo, e tem um colégio ali nessa rua também, sem personalismo. Mas, enfim, voltando aqui. As plantações de açúcar e de tabaco em Cuba usaram muito a mão de obra de negros africanos escravizados, tanto que Cuba, a gente vai falar um pouco mais disso depois também, mas Cuba, junto com o Brasil Sul dos Estados Unidos, são os três lugares onde nós temos a maior parcela de população negra descendente dessas populações escravizadas. Inclusive, um abraço para o professor doutor da USP, Rafael de Bivar Marquesi, cujo doutorado é justamente sobre a escravidão em Cuba, Mississipi e Brasil, nas plantações, no plantation. Agora, como você falou do Mar do Caribe, nos séculos 16 a mais ou menos 18, a questão ali das viagens marítimas, Cuba como um ponto logístico para viagens comerciais, para o transporte de metais preciosos extraídos do continente americano para a Espanha. Esse papel foi importantíssimo, tanto que é a chamada época de ouro da pirataria, seja por corsários durante as guerras europeias, lembrando que corsários é o pirata, entre aspas, que tem uma autorização de um país para atacar navios de outro país, saqueá-lo e ficar com uma parte da carga, como pagamento... Sobretudo do Reino Unido. É, do Reino Unido, da Holanda, da França, né? Vários países usaram esse expediente, mas como você disse, especialmente do Reino Unido. Só que do Reino Unido eram principalmente os piratas, que esses sim eram, digamos assim, criminosos, entre aspas. Eles saqueavam todo mundo, atacavam todo mundo. E aí nós tivemos vários piratas famosos no Caribe, e que inclusive atacaram Santiago de Cuba, atacaram Havana, justamente porque era um ponto muito importante, seja para o transporte de cargas como tabaco, mas principalmente porque ali passava muito ouro. Então valia a pena o risco de você atacar um galeão que poderia estar cheio de ouro. E justamente por isso também que a ilha de Cuba é uma ilha extremamente fortificada. Óbvio que hoje são fortificações do século XVIII, não são fortificações no sentido militar, mas são lugares históricos para você visitar, museus a céu aberto, assim como nós temos fortificações em Santos, por exemplo, ou em Porto Rico também, nas proximidades. Exatamente. Em Belém? Em Belém, muito bem lembrado. Então Cuba era um lugar extremamente fortificado. Até que chega a Guerra dos Sete Anos, que foi uma das primeiras guerras mundiais, por assim dizer. A Cuba é ocupada pelos britânicos e depois na guerra, no tratado pós-guerra, ela é trocada pela Flórida, porque os britânicos desejavam dar uma continuidade às suas colônias americanas. E essa troca, digamos assim, ela é desfeita, a Flórida volta para os espanhóis depois da Guerra de Independências dos Estados Unidos. Porque a Guerra de Independências dos Estados Unidos não foi o Mel Gibson lutando contra os ingleses no meio do mato. É o segundo programa seguido que você cita o Mel Gibson. Sempre em tom pejorativo, lembre-se. Não, enfim, é polêmico. Você está querendo dizer que eu tenho uma fixação pelo Mel Gibson. Entenderão, eles entenderão. Assista ao Mad Max. Pronto, pronto, uma dica boa. Mas, após a vitória franco-espanhola contra os ingleses na Guerra de Independências dos Estados Unidos, a Flórida volta para a Espanha. No século XIX, nós temos o boom do açúcar em Havana. Um abraço para o nosso querido Lucas, o Dragões de Garagem, que sempre dá risada quando fala boom de alguma coisa. Nós temos um crescimento da indústria açucareira, especialmente seus derivados. Especialmente aquele derivado que não é para a criança beber, o rum. E começam, justamente por conta desse crescimento econômico, os movimentos por independência e por autonomia na ilha de Cuba. E o marco desses movimentos é o ano de 1836, quando Francisco de Agüero e Andrés Manuel Sanches são executados por defender a independência pela repressão espanhola e se tornam os mártires da futura independência cubana. Mas o ouvinte mais atento pode perceber, a gente está citando em 1836, o ciclo das independências na América Espanhola já tinha passado. Sim. Então, por que Cuba, especificamente, demorou tanto para a independência, Felipe? Justamente porque era um lugar muito proveitoso nesse sentido de exploração. E a dominação espanhola era muito mais forte, muito mais firme, uma presença muito mais militarizada do que em outros lugares. E as guerras de independência no continente espanhol se aproveitaram muito das guerras napoleônicas, que não chegaram tanto assim a Cuba. Especialmente ali a questão... E também a proximidade dos Estados Unidos faz com que em Cuba nós tenhamos os movimentos pró-anexação, que defendiam não a independência da Espanha, mas a anexação pelos Estados Unidos, por considerarem um modelo mais equilibrado e, inclusive, escravocatas, principalmente grandes proprietários de terra, defendendo essa união com os Estados Unidos, já que o sul dos Estados Unidos era escravista. E, nesse sentido, também lembrar da proximidade de outra ilha rebelde, no caso, o Haiti. Exatamente. Então, essa presença militar. É, e outra coisa que... Essa é uma época em que você pensar em se anexar com os Estados Unidos não era uma coisa que tenha o mesmo tom que tem hoje, que parecia de, ah, você está perdendo sua soberania tudo. Os Estados Unidos, na verdade, era um país até não tão grande assim, que naquela época estava engolindo tudo que tinha... Pegou Flórida, pegou Louisiana, se expandiu até em direção ao Pacífico. O Texas, né, que chegou a ser um país independente por alguns anos. Então, era meio normal você pensar nessa ideia de você também fazer parte dessa... É... Dessa expansão americana. E como a gente se... Como eu já citei já também, Porto Rico, um exemplo claro disso, até os dias de hoje. Mas eu suponho que Porto Rico daqui a pouco vai aparecer na história, né? Mais ou menos, de leve. É. Indiretamente. Então, de levinho, mas aparece. Mas o... E tem uma grande diferença, né? Porque Cuba sofreu uma dominação colonial direta espanhola. No caso dos Estados Unidos, você faria parte de uma federação. Você ainda teria alguma autonomia interna, especialmente para essa elite escravocrata, como tinha no sul dos Estados Unidos. E lembrando a piadinha do Charlie Sheen, né, sobre a independência do Texas. Ele fala... Por que nós acabamos com essa independência do Texas? Quem é que fez isso? Mas, enfim, brincadeiras à parte. Um abraço para todos os torcedores do San Antonio Sports. A Cuba vai passar por duas guerras por independência, né? A Guerra Grande, que vai durar de 1868 a 1878. São dez anos de guerra que vão deixar mais ou menos 150 mil mortos. E a Guerra Tiquita, a Guerra Pequena, que dura de 1879 até 1880. E essas guerras tiverem em comum porque elas dividem a elite escravocrata, pois parte desse grupo vai lutar pela independência e vai lutar justo. justamente ao lado dos escravos, né? Os escravos vão ser a bucha de canhão. E isso começa a favorecer o fim da escravidão em Cuba, que virá apenas, em 1886, o penúltimo país do continente americano a interromper a escravidão. Lembrando que o último é um tal de Brasil. Depois, nós temos a Guerra de Independência Cubana, propriamente dita, que começa em 1895, vai durar até 1898. Nós teremos cerca de 300 mil cubanos mortos, seja pela guerra em si, por doenças, pela fome. E nos últimos três meses da guerra, nós teremos a intervenção dos Estados Unidos. Primeiro, para proteger os seus investimentos na ilha. A Cuba, nessa época, já tinha muito investimento dos Estados Unidos, especialmente justamente na exploração da indústria sucareira e da plantação de tabaco. Os Estados Unidos vão ter como estopim da sua participação na guerra. O caso do USS Maine, que era um encoraçado americano que estava ancorado em Cuba. Um belo dia, explode. Os Estados Unidos vão pôr a culpa no governo cubano, dizendo que isso foi uma retaliação pela guerra, para impedir que o navio interferisse. Mas, muito provavelmente, isso foi só uma desculpa. Muito provavelmente foi uma explosão no paiol de armas do encoraçado. Tem gente, inclusive, que defende a teoria da conspiração, que os Estados Unidos explodiram o próprio navio de propósito... Ah, eles não fariam isso. ...para ter a justificativa de entrar na guerra. O governo colonial tenta, inclusive, oferecer uma trégua para isso. Só que os Estados Unidos não aceitam essa exigência. A pressão popular por vingança pelos mortos do Maine e um tal de Ted Roosevelt, que na época era vice-secretário da Marinha e, sem pedir autorização para o presidente, mandou atacarem os espanhóis. Depois ele vira a ser presidente e é o cara que cunha a política do Big Stick. Isso inicia a intervenção dos Estados Unidos, em Cuba especificamente, que marca o início da guerra hispano-americana, que coloca os Estados Unidos no mapa mundial, transforma os Estados Unidos em potência. Já que os Estados Unidos derrotam uma potência europeia, ainda que vista como de segundo escalão, mas uma potência europeia, expande muito seus domínios. Tem a Espanha sede soberania sobre Cuba, sobre Porto Rico, sobre as Ilhas Guã e as Filipinas. Não custa lembrar, durante muito tempo, as Filipinas fez parte do domínio direto e indireto dos Estados Unidos pelo Tratado de Paris. Isso é uma desgraça. Quem estuda relações internacionais e política internacional. 50% dos tratados do mundo são Tratados de Paris ou Tratado de Londres. Ou seja, Tratado de Paris tem 512 tratados lá. Então sempre confunde. Mas isso inicia a expansão dos domínios americanos nessa lógica bioceânica. Os Estados Unidos, como um país de costa atlântica e costa pacífica, vai passar a expandir os seus domínios, tanto no Caribe, o Caribe vai se tornar o lago americano, quanto no Pacífico, no caso, as Filipinas. Essa política do Big Stick e essa lógica bioceânica, inclusive depois vai fundamentar a construção do canal do Panamá, justamente no governo do tal Ted Roosevelt, que vai eternizar o chapéu Panamá, que era o chapéu que ele usava nas construções, que não era feito no Panamá, era feito no Equador. E a gente já explicou isso anteriormente. O Biratão, alguma consideração antes da gente passar para o relvado? Rapidinho, mas toda essa história, a ligação com os Estados Unidos, explica, do ponto de vista esportivo, como a influência esportiva dos cubanos é muito maior vinda dos Estados Unidos do que vinda da Europa. E por isso, por exemplo, que o futebol, como a gente vai ver agora, é um esporte secundário lá. E essa coisa acontece também na Venezuela e em parte da Colômbia. No Panamá, República Dominicana. Onde você tem mais influência dos Estados Unidos, o futebol não é tão popular. E no resto você tinha mais influência da Inglaterra, como a potência econômica, e você teve o futebol trazido pelos operários e tudo mais. Muito bem lembrado pelo nosso futebol. Mas o futebol não serve tanto para as ex-colônias britânicas, que daí entra tanto o rugby quanto o cricket. É mais para a dominação indireta. Não fala em cricket, mano. Senão ele vai se empolgar. Olha que tem assunto para Fronteiras Invisíveis. Ele está perto da Jamaica. Fronteiras Invisíveis do cricket. Tem assunto. Eu já falei disso para o Felipe. Ele persegue o cricket. Vamos passar para o campo de futebol, no caso. O campo Chegamos aos gramados cubanos para falar da falta de tradição, Felipe, do futebol cubano. É falta de tradição. Depende do sentido que você der para a tradição, porque Cuba foi a primeira nação caribenha a jogar a Copa do Mundo. Jogou a Copa de 38, perdeu nas quartas de final para a Suécia de 8 a 0. Isso não vem ao caso. Mas nunca mais voltou para a Copa. Mas o Biratã, inclusive, entrevistou o último jogador que sobreviveu dessa seleção, né, o Biratã? É, em 2006, para a revista Trivela, uma das primeiras matérias que eu fiz quando fui contratado, eu entrevistei o Juan Tunhas, que era o atacante da seleção cubana de 38, ele era o último jogador vivo, ele morreu em 2011, e ele contou, ele fez um gol na vitória de Cuba sobre a Romênia, nas oitavas de final. Cuba empatou com a Romênia, daí ganhou no jogo de desempate. E dele conta que um problema, que o jogo de desempate foi debaixo de um toró, então o gramado ficou muito ruim. Ele falou que ele mesmo não conseguia nem jogar direito, de tanta lama que estava na chuteira. Ele falou que o jogo foi muito ruim, foi muito cansativo. Ele falou que a Suécia era um time mais forte, mas com o Cuba ainda desgastado, de um jogo extra, que ainda teve essas condições climáticas, ele falou que era impossível o Cuba fazer qualquer coisa no jogo contra a Suécia. Depois da Copa do Mundo, ele foi jogar no México, então ele se profissionalizou, jogou no futebol mexicano, e ele ficou por lá. Ele se radicou no México, e até ele morrer, em 2011 ele ficou lá no México. E quando Cuba perdeu para a União Soviética de 8 a 0 em Moscou em 1980, qual foi a desculpa? Você não vai querer brincar com a União Soviética, né? É, então... Não, é só para saber, só para saber. Mas enfim, esse... Foi quanto jogo? 80? 1980. Aquela geração soviética era boa. Não, era um time massa. Aquele time soviético era bom. Lembrando que temos dois fronteiras visíveis do futebol aqui sobre a Ucrânia, um deles, inclusive, a gente fala de vários jogadores soviéticos dessa geração, e era um jogo para marcar, né, a amizade entre os dois países, né, entre a União Soviética e Cuba. Você não marca amizade dando 8 no seu amigo, sabe? Quando chega no 5, você para, você toca de lado, você faz um gol contra, para o placar não ficar zero, né? Mas enfim, não é muito amigo isso. Cuba foi vice da Copa do Caribe em 92, 99 e 2005, e foi finalmente campeã em 2012. Lembrando que a Copa do Caribe dá vaga para a Copa Ouro. É mais ou menos a segunda divisão do Caribe, digamos assim. O maior artilheiro da história da seleção cubana é o Lester Moré, com 29 gols, que fugiu da concentração e foi para os Estados Unidos no PAN de 2007. O PAN de 2007, onde é que foi? Foi no Rio. Foi no Rio. Ah, é, 2007 foi no Rio. E o recordista de mais com o maior número de partidas é o Yerier Marques, com 126 jogos. Ele joga no futebol clube de Vila Clara desde 99, que é da cidade de Santa Clara. E o time é o maior campeão cubano, com 13 títulos, sendo que o campeonato foi estabelecido em 1912. Só que vários dos times pré-Segunda Guerra Mundial já não existem mais, deixaram de existir. Então, por isso que o maior campeão é um time relativamente novo no futebol cubano. Esses são os recordes, né, do futebol cubano. Como curiosidade, nós temos algumas questões aqui que uma delas é a crise dos Mises de 62, que a gente vai falar mais pra frente, mas é um assunto bastante conhecido por todos, né, talvez no momento que o mundo chegou mais perto da Terceira Guerra Mundial. tem um quê de lenda, um quê de verdade, que as suspeitas dos Estados Unidos de que os soviéticos estavam prontando alguma coisa na ilha começou quando um avião de reconhecimento captou vários novos campos de futebol. E aí algum analista de inteligência da CIA falou assim, não, mas os cubanos não jogam futebol, os cubanos jogam beisebol, quem joga futebol é russo, tem caroço nesse angu. E aí foram ver, tem as fotos dos Mises, então não foram só os campos de futebol, por isso tem um quê de lenda. E no ano seguinte que marca a excursão do Madureira, a ilha também. Que é a sua camisa subversiva. A camisa que eu estou utilizando, lembrando 50 anos dessa excursão do Tricolor Suburbano à ilha de Fidel Castro. Inclusive, no ano seguinte foi dado o golpe aqui no Brasil e o presidente do Madureira foi interrogado no DOPS por conta tanto dessa excursão quanto do ano seguinte à China. Então, o cara escolheu bem. Estava procurando. E outra curiosidade histórica, que você até mencionou que o maior artilheiro da seleção cubana é o Genier. Não, o Genier Marques é o cara com maior partidas. Mais partidas. E aí você vai ver que o nome dele é com Y, e tem muito cubano que tem o primeiro nome com Y. Para quem acompanha beisebol, inclusive, você vê muitos jogadores cubanos que jogam nos Estados Unidos que tem o primeiro nome com Y. E isso daí é um resquício da presença soviética em Cuba, porque tinham muitos russos soviéticos que chegaram lá que tinham nomes com Y, tipo Yuri e Evgeny. E daí, entre os cubanos, virou uma brincadeira essa coisa de nome com Y ser russo. E no final das contas, isso acabou se transformando em uma coisa que eles começaram a achar legal ter o nome com Y. Então, vários... Tem a geração Y, que eles chamam a geração de nomes com Y, que é uma geração de cubanos que são adultos hoje. Inclusive, a maior oposicionista do governo atualmente é a Ioni Sanchez. E ela mesma conta essa história que nomes com Y porque é influência soviética. É o imperialismo dos nomes. E como curiosidade, você falou de muitos russos vivendo em Cuba, a gente vai retomar isso também mais pra frente, mas no período da Guerra Fria, a seleção de futebol de Cuba teve muitos técnicos do leste europeu, especialmente húngaros e da Tchecoslováquia, que eram países que tinham tradição de futebol, eram países que eram politicamente próximos, então você vai lá, não, chama um cara da Hungria pra ver se a gente aprende esse negócio e tal. Então, teve isso. E lembrando, o futebol aqui é um fio condutor pro processo político, pro processo histórico. Hoje, nós temos um, talvez o principal jogador cubano é o Oswaldo Alonso, que joga no Seattle Saunders, da Major League Soccer, o campeonato dos Estados Unidos. E agora, janeiro de 2016, ou seja, cinco meses atrás, nós tivemos os dois primeiros jogadores de Cuba, os dois assinaram com o Cruz Azul do México, o Michael Reisalong e o Abel Martínez, com autorização do governo cubano, do Instituto de Esportes, Educação Física e Recreação do governo cubano. Ou seja, eles não tiveram que desertar de Cuba pra poder jogar, pra poder se profissionalizar e jogar fora do país, jogar internacionalmente. Parte aí desse processo de abertura cubano que a gente vai ver mais pra frente, mas que todo mundo está presenciando nos noticiários, especialmente no xadrez herbal. O Alonso do Seattle Sounders já defendeu a seleção cubana sub-23 e a seleção cubana principal, mas ele disse que ele pegou nacionalidade americana, hoje ele é americano também, e ele já declarou que queria defender a seleção americana, mas ele não pode porque ele já defendeu a seleção principal de Cuba em competições oficiais. É, que é a regra da FIFA, né? Que é a regra da FIFA. Inclusive, como a gente comentou em relação ao Kosovo, talvez vão ter que rever alguma coisa. E aí a gente chega no esporte que tem mais tradição na ilha, o beisebol, que também serve muito pra fazer essa questão geopolítica, justamente porque muitos cubanos vão jogar beisebol nos Estados Unidos, vão ser milionários, vão ser inclusive acusados de serem traidores por Cuba e tudo mais. Nosso querido Biratã tá aqui com o livro O Orgulho de Havana, The Pride of Havana, a história do beisebol cubano, e eu vou me recolher a minha ignorância e agora é com vocês. Eu só anotei aqui algumas coisas pra dar um pitaco, pra não parecer... Assim, eu só queria mencionar uma coisa, que a seleção cubana, ela tem um retrospecto no beisebol absurdo, ela tem três ouros olímpicos e de 35 copas do mundo os caras ganharam 25. Assim, tem que ter anti-dope nesse negócio. Mas enfim, agora é com vocês. É, isso tem muito a ver no caso das Olimpíadas em relação aos atletas amadores, né? A mesma coisa que acontecia com o futebol olímpico. É, o Cuba, essa questão do excesso de medalhas de Cuba, tem justamente isso. As competições, eles têm 25 títulos da Copa do Mundo, que era Bienal, então também eram muitas edições, mas eles ganhavam todas porque eles competiam contra adversários amadores ou de ligas menores, né? Que são profissionais em formação ainda e dos Estados Unidos, então eram competições de nível técnico mais fracos, até porque elas são disputadas durante a temporada americana e japonesa. Então os principais jogadores americanos e japoneses nem estavam disponíveis. E mesmo os principais venezuelanos, dominicanos também não, porque eles estavam jogando nas ligas profissionais de Estados Unidos ou sul-coreanos no Japão. Então Cuba acabou vencendo muitos títulos, que é um número um pouco exagerado, mas é inegável que Cuba é uma potência no esporte. E essa prata no World Baseball Classic, que é a Copa do Mundo atual do beisebol, a Copa do Mundo com os principais jogadores do mundo, a primeira edição foi em 2003, Cuba foi vice-campeã, foi uma surpresa geral, porque era um time amador, um time que não tinha tanto intercâmbio com um altíssimo nível e Cuba acabou chegando até a final, eliminou a República Dominicana na semifinal, a República Dominicana que é uma seleção fortíssima e perdeu só o do Japão na final. Então foi um desafio bem surpreendente. E quais os principais ídolos cubanos no beisebol dos Estados Unidos e algum eventual peso político que eles tenham? Tem o caso do Orlando Hernandes, que foi um arremessador, você foi campeão pelos Yankees no começo dos anos 2000. Aproveitando, antes do Biratã responder, aproveitando que você falou que o cara era arremessador, um esclarecimento para quem não sabe as regras. O cara que arremessa, ele é do time que está defendendo. Isso. É importante lembrar. E geralmente ele não rebate. Na Liga Americana ele não rebate, na Liga Nacional sim. Que são as duas conferências da DMLB. Então o arremessador do time que estiver enfrentando o Cuba, ele tem que esperar a Cuba lançar. Nossa. Não, a gente já combinado que não ia ter esse tipo de piada. Não, agora o Biratã pode continuar. Então vamos, vamos. Então só retomando do Orlando Hernandes, ele tem um peso político porque ele foi anado para os Estados Unidos, reza a lenda. Inclusive teria sido mordido por um tubarão, ele tem a cicatriz. Então ele representa muito esse lado do cidadão que abandonou Cuba da maneira mais radical possível. Da maneira mais precária possível, inclusive. E vários jogadores acabaram passando por isso. Mas vamos voltar um pouquinho até da história do beisebol em Cuba para entender um pouco como foi esse processo. Você fica à vontade, Brantão. O microfone é teu. Tem até uma ligação histórica aí para pegar o gancho que a gente vinha falando da parte histórica de Cuba. O que implementou o beisebol em Cuba foram cubanos da elite cubana que foram aos Estados Unidos estudar. Como os Estados Unidos tinham essa influência enorme em Cuba, sobretudo, a elite cubana tinha relações muito boas com a elite americana a partir do momento em que os Estados Unidos passaram a dominar economicamente e culturalmente Cuba, quando os espanhóis saíram. Muitos estudantes foram para os Estados Unidos. Nessa época, era começo do século XIX e começo do século XX, o beisebol era disparado, o esporte mais popular dos Estados Unidos. Eles aprenderam o beisebol e levaram o jogo para a sua terra quando voltaram. Então não foi como a história que a gente está mais acostumado com o futebol, a narrativa dos marinheiros. É um pouco mais para Charles Miller do que para a história dos marinheiros que iam, as empresas inglesas de fazer trem, que iam fazer uma das companhias ferroviárias que implementaram. Foi uma história mais dos estudantes, que é a mesma história do beisebol na China e no Japão. Também foram estudantes que foram, isso é uma outra história, mas essa história que os japoneses gostam de beisebol por causa do domínio pós Segunda Guerra Mundial é balela. O Japão já gostava de beisebol muito tempo antes. Até no último Samurai mostra, tem uma cena simbolizando isso. Eu não posso falar do Mel Gibson, mas você pode falar de Tom Cruise. Então foi assim que o beisebol chegou em Cuba. E Cuba foi o primeiro grande país fora da América Anglo-Saxã, vai fora de Canadá e Estados Unidos a gostar muito de beisebol e a se tornar bom em beisebol. Foram os cubanos que levaram o beisebol para a República Dominicana. Porque também havia muito intercâmbio, muito próximo geograficamente. Alguns cubanos faziam negócio na República Dominicana, alguns fugiram. Então foi assim que o beisebol chegou na República Dominicana e foram os cubanos também, alguns cubanos que foram morar em Porto Rico que ajudaram junto com americanos a implementar o beisebol em Porto Rico, que também é o esporte número um de Porto Rico. Então, esse momento Cuba e Estados Unidos muito próximos foi um momento que o cubano definiu o seu esporte e acabou sendo o beisebol por causa disso. Então tem toda uma relação histórica aí. E só, falando politicamente, mesmo antes da Revolução Cubana, os jogadores da ilha não eram bem vistos nos Estados Unidos, inclusive na Negro League, que era a liga para os, vamos dizer, os que não eram WASPs, White, Anglo, Saxon, Protestants, jogavam, tinham diversos times cubanos, inclusive o New York Cubans, que era formado tanto por negros quanto por latinos. Isso, porque a liga, os esportes americanos, as ligas americanas eram brancas, os negros não podiam jogar. Então, no beisebol eles criaram as Negro Leagues, que eram ligas só para jogadores negros. E daí, assim, aquele critério, assim, joinha, estou sendo irônico, aquele critério joinha, né, então, assim, latinos, os cubanos negros, logicamente, eram considerados, mas os latinos, em geral, também eram considerados negros. Mail West Side Story. É, assim, não é branquelo, vai jogar lá. Era um negócio bem idiota, bem ridículo. Então, muitos cubanos fizeram a carreira nas ligas negras, inclusive um que a gente vai falar mais lá para frente, nesse podcast. E, a partir daí, Cuba cresceu bastante. Os americanos começaram também a fazer, como Cuba é um país mais quente, a fazer até jogos de pré-temporada em Cuba. Teve alguns jogos de pré-temporada da Major League Baseball em Cuba, porque a pré-temporada era uma época que ainda é muito frio nos Estados Unidos, então eles jogam normalmente na Flórida e no Arizona. Mas alguns chegaram até a fazer alguns jogos em Cuba, até para explorar um pouco o mercado, aproveitar a amizade, de repente, os dirigentes queriam fazer certas coisas longe de suas esposas, lá em Cuba. Esse tipo de coisa que a gente imagina que possa acontecer, né? Até que, a Liga Cuba criou uma liga profissional de beisebol, que o principal time era o Los Habaneiros, time de Havana, os habitantes de Havana, até que veio a Revolução Cubana. A Revolução Cubana acabou com o esporte profissional e a Liga Cubana passou a ser uma liga oficialmente amadora, como os campeonatos da União Soviética de futebol da Tchecoslováquia, da Iugoslávia. Então, os jogadores não eram mais profissionais, eles eram funcionários do Estado. Inclusive, um dos grandes times desse período são os industriales, né? É, o industriales é tido como o Yankees de Cuba, porque é o maior campeão de Cuba, é o time de Havana, e eles montaram a liga sendo um time de cada região. Ele tem como sede a capital dessa região, então é um time de cada região. Então, é Santiago de Cuba, é Cienfuegos, é Isla de la Juventud, Havana, é a cidade de Havana, a província de Havana, então é um de cada região. meio que são seleções regionais. Vila Clara, que é um dos principais times também, Pinal de Rio, então a liga cubana amadora, entre aspas, porque os jogadores vivem disso, foi montada desse jeito, então acabaram com os times profissionais que existiam antes. Os times profissionais foram desfeitos. E esse livro aqui que eu trouxe aqui, inclusive, ele fala sobre a história do Habaneiros, muito sobre a história do Habaneiros, que é o clube profissional, o autor do livro é um cubano que desertou, foi morar nos Estados Unidos e escreveu esse livro, e ele era torcedor do Habaneiros e ele não gosta nada do Fidel Castro. A partir daí, o beisebol cubano teve um problema de um certo isolamento, porque eles passaram só a jogar competições amadoras, representando o país, mas não competições profissionais. Eles deixaram de participar da série do Caribe, que é a Libertadores do beisebol, é o campeonato com os campeões nacionais da América Latina, Cuba deixou de participar, Cuba era o país que dominava, deixou de participar, então agora tem República Dominicana, Venezuela, México e Porto Rico. Cuba saiu, a República Dominicana passou a ser a grande força dessa competição profissional, com equipes profissionais, então Cuba se isolou, mas ao mesmo tempo Cuba acabou desenvolvendo muito mais seu estilo de jogo, Cuba acabou tendo, existe muita gente até nos Estados Unidos que admira muito o beisebol cubano, por ele ser um beisebol, tem até um certo purismo ideológico, não de ideologia política, estou falando de ideologia de jogo, estilo de jogo, a escola cubana de beisebol, é um jogo bonito, é o beisebol moleque, ela ficou menos influenciada por certas coisas, esteroides, também, também, também menos influenciada por esteroides, os jogadores são fisicamente menores, até porque tem até menos condição de fazer uma preparação físico-laboratorial que nos Estados Unidos, e o beisebol cubano acabou indo por aí, mas o esporte seguiu como o número um, é o esporte preferido do Fidel Castro, então também o Fidel Castro não tinha motivo para querer acabar com o beisebol por ser uma coisa de americano, é uma coisa já muito enraizada na vida cubana, na cultura cubana, existe até uma lenda de que o Fidel Castro, ele teria ido aos Estados Unidos, antes da revolução, ele teria ido aos Estados Unidos, feito um teste pelo Washington Senators, ele teria sido rejeitado nesse teste, e depois ele acabou conhecendo, fazendo alguns amigos, conheceu o Che Guevara, e a partir daí ele armou a revolução, essa história é lenda. Foi a rejeição no teste que transformou ele em revolucionário. É, e naquele papo do Hitler que foi recusado na escola de Belas Artes. Essa história é lenda, o Fidel Castro nunca fez teste no Washington Senators, que é o atual Texas Rangers, o time do nosso querido amigo Matias Pinto. meio longe de mim. Ele não... Só para o ouvinte entender, o George W. Bush já foi proprietário do Texas Rangers. Sim, e deu uma boa grana na construção do estádio do Texas Rangers. então essa história é lenda, o Fidel Castro nunca fez teste no Washington Senators. Esse livro é que o cara não gosta do Fidel Castro, mas isso não tem nada a ver com a qualidade do livro. O livro é muito bom, esse livro que eu vou recomendar depois. E ele tem toda... Tem muita gente que vai achar que o livro é bom justamente porque ele não gosta do Fidel Castro. O livro é bom independentemente da sua ideologia. O livro é bom, não tem que ficar pensando... É que você não está acostumado a lidar com o público de política e você está meio cheio de dedos. É que nem para o pessoal de esquerda, você pode ler o Mário Vargas Lhosa sem problema, esquece o que ele fala fora dos livros que o livro é bom. É, então... Esse livro é bom e tem todo um monte de dados comprovando que é uma lenda a história do Fidel Castro ter jogado profissionalmente beisebol, mas logo depois da Revolução para uma das... um dos eventos ali para comemorar o Fidel Castro e seus aliados fizeram um jogo de beisebol. Que é Los Barbudos. Los Barbudos, que foi o nome do time. Até tem foto dele com a cabeça. Los Barbudos. E o beisebol justamente marca a reaproximação entre Cuba e Estados Unidos. Não somente agora com o Obama, mas em 99, quando nós temos dois jogos entre a seleção de Cuba e o Baltimore Orioles, na época do Clinton ainda. Isso, isso. foi em 99 esse jogo. Foram dois jogos, um em Havana e um em Baltimore. E só... Os visitantes ganharam. Sim. O Baltimore ganhou em Havana e a seleção cubana venceu em Baltimore, que foi uma surpresa. E o simbolismo da coisa também, Baltimore é uma cidade muito próxima de Washington, né? Então... Era um time de Washington, né? Porque a cidade de Washington não tinha um time na época, né? O Washington Nationals, que é o time atual de Washington... Era o Montreal Expos, né? Era o Montreal Expos, que se mudou para Washington em 2005. Então não tinha... O time de Washington era a Baltimore, era o Baltimore. E esse jogo, o primeiro jogo em Havana foi realizado um dia depois da final da série nacional, que é o campeonato cubano de beisebol. E alguns jornalistas americanos que foram cobrir o jogo, duas noites antes, eles perguntaram para os jogadores cubanos que fariam a final... Que jogo era mais importante? A final do campeonato cubano ou o jogo do outro dia entre o Baltimore e a seleção cubana? E os jogadores falavam Ah, o jogo do Baltimore é mais importante. Amanhã a gente vai jogar um campeonato. Depois de amanhã vai ser feita a história. Ó! Bonito, hein? Bonito. E agora... Mas esse jogo de 99 foi muito bonito pela relação dos dois países, que tem uma imagem... Mas o jogo que teve esse ano foi mais relevante em relação a... Ao peso político. Ao peso político e até a perceber que realmente há uma busca de entendimentos maiores. A negociação para que cubanos possam jogar nos Estados Unidos que tem a ver até com os jogadores cubanos que foram para o Cruz Azul. E recentemente também teve uma polêmica dentro da Major League Baseball, já que o treinador do Miami Marlins, o Ozzy Gillen, que é venezuelano, teria elogiado o Fidel Castro. Teria não. Ele elogiou. Tem a gravação disso. Então não é uma suposição. Ele elogiou o Fidel Castro e a comunidade cubana em Miami... É anti-Castro. Anti-Castro totalmente. Queria a cabeça dele numa bacia de prata e ele tentou se... Mas isso daí é... Se foi uma das coisas mais idiotas que alguém já fez nos esportes americanos. O Ozzy Gillen, que foi o venezuelano, o técnico venezuelano que falou isso, ele é venezuelano, ele era jogador da Major League Baseball do Chicago White Sox, ele foi campeão em 2005 pelo Chicago White Sox, que tinha como arremessador o Orlando Hernandes, tinha sido tricampeão pelo Yankees, ele foi para o White Sox, foi campeão em 2005 pelo White Sox, o cubano. E ele estava dando uma entrevista e olha a sua situação. O Florida Marlins jogava num estádio lá do Miami Dolphins, da NFL, um estádio horrível para beisebol, um estádio de futebol americano, é longe para caramba, em Fort Launderdale, quase, num subúrbio rico de Miami. Daí, o que eles fizeram? Não, vamos construir um estádio novo. A prefeitura de Miami bancou a construção, destruiu o Orange Ball, que era um estádio super tradicional de Miami, demoliu o estádio no lugar, construiu o estádio novo do Florida Marlins. O estádio custou o olho da cara. Tem uma estátua ridícula, ridícula, que custou 2 milhões e meio só a estátua que fica piscando quando sai um home run. Mas qual que era o motivo de tudo isso? O estádio fica em Little Havana. Falar, não, o time de Miami de beisebol tem que jogar em Little Havana. Por quê? Porque lá é um bairro de cubanos, os cubanos adoram beisebol, então você vai ter, vai fazer com que a comunidade cubana de Miami abrace o time. Daí você contratou, eles reforçaram, contrataram alguns bons jogadores, aí contrataram o técnico venezuelano. Ah, técnico hispânico, tinha sido campeão. É, é tudo a mesma coisa, né, venezuelano, cubano. Mas ele tinha sido campeão, então tinha alguma justificativa. Ele vai lá, antes da estreia, algumas semanas antes da estreia, vai lá e dá uma entrevista, dizem, ah, eu amo, é que amo em inglês dá um sentido mais de adoro, né, eu adoro o Fidel Castro, todo mundo quer matar ele e ninguém consegue, é isso que ele falou. Ah, imagina como a torcida ficou. Teve gente fazendo campanha para boicotar o time, boicotar o estádio, pedindo a demissão do técnico, falavam, daí várias matérias que os cubanos de Miami falavam, ele é o nosso Hitler. Como é que você fala que ama o nosso Hitler? Né, e tudo aquilo lá, a temporada foi um lixo, o time que eu montei no papel muito bom, a temporada foi um lixo e o técnico foi demitido. Isso é o que é pior? Ele não gosta do Fidel Castro, eu sigo ele no Twitter, até por... Ele foi irônico, né? Eu sigo, não, não, ele não foi irônico, ele só quis causar, sabe? Não, tipo, ninguém mata o cara, é, fanfarrão que está querendo causar, falar uma coisa polêmica. Eu sigo ele no Twitter, porque ele comenta beisebol no Twitter, né? E, por exemplo, sempre, quando ele não está falando de beisebol, ele está xingando o Hugo Chaves ou o Nicolás Maduro. E tem bons motivos para fazer isso, aliás, ele tem bons, ótimos motivos para xingar o Maduro e o Hugo Chaves, isso fique bem claro. Mas, assim, não condiz com a ideia de quem adore o Fidel Castro, quer dizer, ele fez só para causar e foi um grande roubar. É, ele foi o menino zoeiro da sala, mas aproveitando o gancho do Fidel, chama o próximo bloco aí, Matias. E só antes de chamar o próximo bloco, eu me esqueci de falar do amistoso que o São Paulo fez em Cuba em 2006 e a visita da seleção cubana ao Millenthorne Stadium em 2008, também outro momento. São Paulo é que é um time anarquista alemão para deixar claro. E até pegando, falando um pouco de futebol, o primeiro evento esportivo Estados Unidos mais Cuba pós retomada das relações diplomáticas foi um jogo do New York Cosmos com a seleção cubana. O jogo até passou aqui no Brasil, na ESPN, que o New York Cosmos ganhou o jogo por 4x0. O New York Cosmos com o Raul, o Marco Senna contra a seleção cubana. O Marco Senna é que quando jogava no Corinthians o apelido de Marcos o Mega Senna, que com 6 bolas ele acertava 1. E esse jogo foi na ilha e teve cobertura mundial, foi bem relevante. Vamos passar agora para o mapa para entender um pouco os antecedentes da Revolução Cubana e como a gente enxerga a ilha nos dias de hoje. O mapa Filipe, remontamos ao início do século XX para falar já de uma Cuba independente, mas nem tanto, enfim. Cuba era, ela concedeu parte da sua soberania aos Estados Unidos, porque nós tivemos as primeiras eleições municipais em Cuba e independência em 1900, com voto censitário. Essas eleições também serviram para eleger uma constituinte em 1901, que colocou na sua Constituição, foi obrigada pelos Estados Unidos a colocar como anexo à sua Constituição a chamada Emenda Platt, que vigorou até 1934, que transformava Cuba num protetorado não oficial dos Estados Unidos. Os Estados Unidos tinham o direito de manter bases militares em Cuba, poderiam intervir em Cuba para manter a ordem e a segurança comercial a qualquer momento. Cuba se comprometeria a ajudar os Estados Unidos caso fosse chamada. Os cidadãos americanos basicamente não tinham nenhum requisito para poderem transitar ou para poderem negociar em Cuba e por aí vai. Essa Emenda Platt vai ser revogada pelo Roosevelt em 1934 como parte da chamada política de boa vizinhança, ou seja, você revogar os antigos mecanismos da política do Big Stick, que é a política do grande porrete, traduzindo, que é fale suave, mas carrega um grande porrete. Em 1902, nós temos a eleição de Tomás Palma, o primeiro presidente de Cuba, que era um americano que morava nos Estados Unidos, filho de cubanos, ele só foi para Cuba quatro meses depois de ter ganho a eleição. Ou seja, ele não era um cara muito apegado a Cuba, digamos assim. Os Estados Unidos vão retirar as suas tropas permanentes em 1909, mas vão manter suas bases navais, inclusive a base naval cedida pela Emenda Platt, a mais conhecida, que é a base naval de Guantanamo. Eu já ouvi esse nome. Exatamente, que até hoje é um território dos Estados Unidos em território cubano e serve de prisão extraterritorial. Durante a Primeira Guerra Mundial, Cuba vai servir de base naval para as escoltas dos comboios dos Estados Unidos e também para o combate aos submarinos alemães. Lembrando que a Guerra Submarina não foi apenas na Segunda Guerra Mundial, foi também na Primeira. Na Segunda Guerra Mundial também, inclusive o Ernst Hemingway, que morava em Cuba, escritor, que teria inventado, se não inventado, consagrado o morrito, a melhor bebida de todos os tempos, ele fez um grupo da vizinhança para tentar achar submarino, mas dizem que ele ficava bêbado no barco pesqueiro jogando granada no mar. Isso que ele escondiz muito com o homem que se matou com uma doze. Então, está aí. A partir de 1912, em 1911, desculpem, nós temos a ascensão do primeiro governo liberal de Cuba em que os afrocubanos são permitidos a participarem do processo político, porém, com a ameaça de uma reforma agrária, em 1912, as tropas americanas voltam para Cuba para manter ali a estrutura de plantations da indústria açucareira, que agora envolve não apenas o açúcar, mas também o rum. Lembrando que nós temos uma empresa de capital americano fundada em Cuba chamada Bacardi, que depois da Revolução Cubana vai para os Estados Unidos e as fábricas da Bacardi em Cuba são apropriadas pelo governo e se tornam a estatal Havana Club, outro rum que você pode comprar, pode consumir. Só se você tiver mais de 18 anos. Em 1933, nós temos um levante cubano contra o domínio dos Estados Unidos, por conta desse levante da política de boa vizinhança, nós temos a revogação da emenda Plet, só que esse levante é reprimido por movimentos internos à Cuba, o chamado Movimento D34, liderado por um tal sargento chamado Fulgêncio Batista Isaldivar, que vamos falar mais dele mais para frente, justamente porque em 1940, com a nova Constituição cubana, nós temos a eleição de Fulgêncio Batista, detalhe, com o apoio do Partido Comunista Cubano, porque ele era mulato, ele era extremamente nacionalista, no sentido de adquirir mais independência para Cuba, então ele tinha o apoio dos comunistas que viam ele como uma possível resistência a interferências imperialistas dos Estados Unidos, e pelo fato dele ser mulato, a questão racial ganha contornos ideológicos em Cuba nesse momento. Com pós-guerra nós temos um crescimento econômico muito forte em Cuba, Fulgêncio Batista não consegue eleger seu sucessor, e é em 1946 que nós temos um evento, que inclusive vai ser a minha dica cultural depois, que nós temos a Conferência de Havana, aí nosso ouvinte pode ouvir e pensar, a Conferência de Havana é do que? De chanceleres? De presidentes? Não, Conferência de Havana é de mafiosos, toda a máfia dos Estados Unidos foi se reunir em Havana. A sua dica é a mesma que a minha? A minha dica é um filme que estava no roteiro. O meu é de uma trilogia? De uma trilogia. Então é a mesma que a minha. Mas o meu estava no roteiro e eu que fiz o roteiro falei primeiro, meu irmão. Tá bom. Subi antes do fusão. Por conta desse clima de crescimento econômico em Cuba e dessa instabilidade interna causada agora pela expansão de atividades vistas com não muitos bons olhos pelos moralistas cubanos e também essa questão de lavagem de dinheiro expansão da indústria do entretenimento do turismo em Cuba que já era muito forte mas agora passa a se tornar talvez a principal atividade econômica do país nós temos a tomada de poder pelo Fulgêncio Batista em 52 que era vista como uma forma de combater isso porém vai ser justamente o contrário ele vai acabar incentivando isso vai ser considerado um governo extremamente corrupto ele vai ter o apoio inclusive dos mafiosos do dinheiro dos cassinos para manter um crescimento econômico especialmente o crescimento econômico dele do bolso dele o intercâmbio com os Estados Unidos se torna muito forte especialmente porque aqui já estamos na lógica da Guerra Fria na década de 1950 e por conta dessa traição entre aspas do Batista que era visto como o cara que combateria essa corrupção combateria o fato de Cuba ser um quintal dos Estados Unidos digamos assim em 53 já começa a Revolução Cubana com o movimento de 26 de julho que se encontram no México tentam tomar os quartéis não conseguem são presos Fidel Castro é preso é libertado pouco depois e aí ele e mais 18 companheiros vão lutar em Serra Maestra que é basicamente a história do filme do Che Guevara com o Benício Del Toro ele e o irmão a primeira parte a primeira parte mas alguns poucos companheiros iniciam a Revolução Cubana que vai ter sucesso em 59 toma o poder e aí é uma coisa muito importante a Revolução Cubana não foi uma Revolução Socialista ela foi uma Revolução de caráter segundo a declaração do movimento 26 de julho de caráter nacionalista e anti-imperialista quando Cuba se torna uma Revolução Socialista porque Cuba nacionaliza as empresas americanas faz o processo de reforma agrária que estava para ser feito desde o início do século XX como a gente mencionou os Estados Unidos boicotam essas medidas retiram seu capital propõem um embargo a Cuba exigindo que Cuba devolva as propriedades e as empresas americanas a primeira viagem de Fidel como líder da Revolução é aos Estados Unidos ele é recebido pelo vice-presidente Richard Nixon que é uma visita que inclusive depois é muito satirizada no filme do Woody Allen o Bananas Fidel não consegue negociar isso por isso que tem uma foto muito famosa do Fidel que muita gente na direita brasileira usa que é o Fidel comendo um hot dog e bebendo uma coca cola tipo em Times Square que era justamente para falar olha como sou brother eu sou amigão estou tomando aqui uma coca comendo hot dog em Times Square não conseguem fazer a negociação e aí na lógica da Guerra Fria se os Estados Unidos te fecha a porta tem alguém que vai te abrir a porta chamado União Soviética e aí em 1º de maio de 61 apenas que recentemente fez 55 anos que Fidel vai declarar o caráter socialista da Revolução Cubana e por que eu estou falando isso é um preciosismo meu? não, não é porque por exemplo se você estiver nos ouvindo e eu sei que tem muita gente que ouve o xadrez verbal nesse caso e pretende prestar a prova do Itamaraty o concurso de admissão a carreira diplomática isso é uma questão extremamente tradicional já que é umas duas ou três vezes essa pegadinha de que a Revolução Cubana de 59 foi uma Revolução Comunista certo ou errado e o cara vai lá tá certo mas não, tá errado o caráter socialista foi declarado posteriormente após os Estados Unidos não aceitarem negociar a nacionalização das empresas que existiam em Cuba e aí o caso mais emblemático é o da Abacardi Havana Club se você gosta de Havana Club você está comprando um produto estatal cubano em 3 de fevereiro de 62 começa o embargo a economia cubana o embargo que dura até hoje pelos Estados Unidos inclusive com força de lei é só o Congresso dos Estados Unidos para derrubar esse embargo a Cuba é suspensa da OEA em janeiro de 62 e os Estados Unidos banem qualquer relação entre Estados Unidos e Cuba proibindo inclusive cidadãos dos Estados Unidos a visitarem Cuba fazendo qualquer coisa em Cuba e obviamente essas medidas são recebidas com reciprocidade e aí nós teremos o evento símbolo da Guerra Fria que a gente mencionou que foram a crise dos mísseis de 62 só que antes da crise dos mísseis de 62 nós temos um evento que é às vezes pouco debatido que é a invasão da Bahia dos Porcos em 61 quando o governo Kennedy financia movimentos anti-Castro via a CIA isso não é paranoia isso não é teoria da conspiração isso é muito bem documentado para tentarem invadir Cuba e derrubarem o governo Fidel e aí como o Biratã brincou antes do técnico venezuelano tentar matar o Fidel e derrubar o governo Castro eles não conseguem Cuba por conta disso vai radicalizar ainda mais sua proximidade da União Soviética e em 62 a União Soviética coloca mísseis nucleares de médio alcance em Cuba por quê? por três motivos primeiro porque o Fidel agora está a pé da vida e quer retalhar para cima dos Estados Unidos segundo a União Soviética quer retalhar os Estados Unidos por colocarem mísseis nucleares na Turquia uma coisa que a gente já comentou em programas anteriores e no xadrez herbal porque os mísseis na Turquia conseguiriam atingir a Rússia em questão de segundos sendo a tempo de reação assim como mísseis em Cuba poderiam atingir Washington, Nova Iorque e também em questão de minutos não e só para você não perder a oportunidade que eu sei que se precisa fazer isso qual é o presidente atual da Turquia? é o Erdogolum muito obrigado durante a Guerra Fria Cuba vai se tornar um dos principais aliados da União Soviética a União Soviética vai comprar o açúcar cubano por quatro vezes o valor de mercado para incentivar a economia cubana ou então vai trocar esse açúcar por armamentos Cuba vai ter uma força armada considerável no período Cuba vai participar de guerras internas vai financiar guerrilhas comunistas na Nicarágua em Angola em Moçambique em Angola e Moçambique inclusive nós tivemos presença de milhares de tropas cubanas Cuba vai ser um exportador de soldados nesse período nessa proximidade inclusive nós teremos o primeiro cosmonauta cubano vai ser lançado ao espaço Cuba lançou de novo e não quem lançou foi a União Soviética foi a União Soviética mas ele era cubano sim é que nem o Marcos Pontes mas quem lançou não foi Cuba foi a União Soviética você está dizendo que Cuba não lançou Felipe chega tá tudo bem desculpa aqui vai ser mão de ferro viu a partir de 68 por conta aí do recrudescimento da Guerra Fria começa uma repressão sistemática em Cuba com campos de trabalho forçados com repressão política prisões unilaterais calcula-se que o governo Castro a ditadura Castro tenha deixado cerca de 15 mil mortos inclusive com algumas repressões que muitas vezes são consideradas hoje algo paradoxal especialmente na esquerda brasileira como por exemplo a repressão aos homossexuais um caso muito simbólico disso é o escritor cubano Reinaldo Arenas que era um escritor homossexual que escreve sobre isso tem inclusive um filme baseado no livro dele que é Antes que a Noiteça que quem interpreta ele é o Javier Bardem quem interpreta o próprio Reinaldo Arenas e nesse processo de grande repressão política nós temos uma grande migração de cubanos uma grande fuga ou deserção segundo enfim o termo que preferia de cubanos para os Estados Unidos que hoje os cubano-americanos contam mais ou menos cerca de 2 milhões de pessoas tanto pessoas que fugiram de Cuba quanto seus descendentes com o fim da União Soviética Cuba perde o seu principal parceiro internacional perde o seu principal apoio internacional e por isso ela vai ter que buscar novas relações com esse fim do isolamento da Guerra Fria que lhe era imposto ou seja Cuba vai ter que começar a buscar contornar esse isolamento que repetindo é imposto pelos Estados Unidos o embargo econômico do ponto de vista jurídico ele é completamente ilegal é uma coisa unilateral só que ninguém quer comprar briga com os Estados Unidos por causa de Cuba a verdade é essa colocando aí nos interesses geopolíticos embora a relação entre Cuba e Rússia ainda continue forte mesmo a Rússia fraca economicamente nos anos 90 a partir do governo Putin Putin já visitou Cuba quatro vezes nós temos grande presença cubana na indústria grande presença russa na indústria petrolífera cubana e como o Biratã falou o negócio do nomes nomes Y nós temos quase 60 mil russos vivendo em Cuba hoje atualmente em 2006 nós temos o marco da aposentadoria do Fidel por razões de saúde sobe ao poder seu irmão Raul Castro que participou lá da luta em Serra Maestra também foi guerrilheiro também foi revolucionário interpretado pelo Rodrigo Santoro exatamente que fazem Raul meus pés é uma boa questão de vestibular o que Raul Castro e Xerxes tem em comum ambos foram destruídos pelo Rodrigo Santoro um abraço Rodrigo Santoro eu gostei do Heleno eu sei que você Heleno eu nunca assisti ainda sabia não assisti mas essa questão aí de Cuba buscar novos parceiros na década de 90 e início dos anos 2000 inclui a relação cubana com Hugo Chávez na Venezuela relação cubana com o Brasil lembrando que o governo que normaliza as relações Brasil-Cuba é o governo Sarney não é só no governo Lula o FHC o BNDES no governo FHC também fez investimentos bilionários em Cuba tem aquela foto famosa também do Aécio na sua juventude visitando Fidel Castro exatamente ele fazia parte da comitiva parlamentar brasileira então assim porque a gente tem o costume de pensar nas relações sempre partindo do Brasil a gente pensa no que interfere no Brasil mas tinha um incentivo cubano para isso também Cuba bateu na porta do Brasil e falou vamos fazer algum negócio estou precisando não tenho mais parceiro então existe isso também e aí chegamos no momento histórico quando em 17 de dezembro de 2014 o Barack Obama e o Raul Castro fazem em separado mas ambos no mesmo dia anúncios de que vão começar um processo de normalizar as relações entre os dois países e ambos agradecendo o Papa Francisco que recebeu um prêmio por ter ajudado nessa questão diplomática nós falamos do arcebispo de Havana recentemente no xadrez herbal as representações dos dois países são elevadas a embaixadas novamente no dia 20 de julho de 2015 hasteada a bandeira cubana em Washington um monte de republicano deve ter tido faniquito Chuck Norris deve ter enfim ter tido infarto quase e agora em março de 2016 o Barack Obama visitou Cuba pela primeira vez um presidente dos Estados Unidos esteve em Cuba em 80 anos e foi a primeira vez que um presidente dos Estados Unidos visitou o governo cubano porque a gente falou isso no programa a visita anterior foi durante uma conferência de líderes em Havana e por causa disso muita gente de esquerda também deve ter tido faniquitos e afins e nós tivemos o show dos Rolling Stones você deu uma indireta em alguém que eu notei eu notei um olhar maroto numa certa direção o desfile da Chanel também o desfile da Chanel essa semana tivemos outro jogo de beisebol na ilha com jogadores americanos e como a gente brincou a gente fez uma previsão em um dos primeiros programas de Xadrez Herbal e vários dos nossos ouvintes nós somos os melhores ouvintes do mundo falaram que isso já existia agora tem um monte de programa de tunar carro cubano pega lá os carros dos anos 50 os carros clássicos em Cuba e vamos tunar vamos restaurar e tudo mais porque os reality shows precisam de mais programas de tunar carros já não tem o suficiente mas enfim e aí marca a retomada de relações entre Cuba e Estados Unidos aí nesse cenário pós-Guerra Fria o Biratã complementa fica à vontade você tem um monte de vários ganchos para falar de esportes a partir desses acontecimentos mais recentes ali quando tem a grande quantidade de cubanos começa a migrar para os Estados Unidos também muitos jogadores cubanos porque daí foi um momento em que o beisebol principalmente ou esporte em geral começou a gerar muito dinheiro muitos atletas cubanos passaram a ter grande sucesso também coincidiu com o momento que Cuba teve mais sucesso nos esportes foi a partir dos anos 70 e os anos 80 Cuba boicotou os Jogos Olímpicos de 84 em Los Angeles por causa do boicote soviético o que muita gente esquece ou às vezes nem sabe Cuba também boicotou os Jogos Olímpicos de Seul em solidariedade à Coreia do Norte então Cuba não participou dos Jogos Olímpicos de Los Angeles dos 84 seu 88 então Cuba ficou um pouco à parte mas Cuba já vendo um crescimento do esporte a partir dos anos 70 Alberto Juan Torrena no atletismo Teófilo Stevenson no boxe começaram a pintar alguns grandes atletas cubanos Sotomayor e daí a partir dos anos 90 Cuba reaparece nos Jogos Olímpicos em 92 e já reaparece em quarto lugar no quadro de medalhas já com a geração do Félix Savon no boxe o Anakiro no atletismo o Raver Sotomayor no atletismo as cubanas no vôlei a grande rivalidade que também aparece em quarto porque a União Soviética se... não, mas tinha a SEI não, mas a comunidade dos Estados Independentes foi a primeira colocada o que aconteceu também foi que as duas Alemanhas se juntaram em 92 e em 88 a Alemanha Oriental foi a segunda colocada à frente dos Estados Unidos e as Estados Unidos terceiro agora as duas Alemanhas viraram um país só então a Cuba meio que também teve um adversário a menos nessa briga no quadro de medalhas e a China não era a grande coisa ainda foi a primeira edição do beisebol também foi primeira edição como esporte oficial ele fez sobre esporte e demonstração em várias edições e Cuba levou o ouro mas Cuba levou metade metade dos ouros do boxe naquela edição então em 92 Cuba brilhou muito nos esportes foi um período que o esporte também começou a dar muito dinheiro então muitos atletas cubanos começaram a ser assediados para se profissionalizar no boxe se profissionalizar no vôlei e jogar vôlei na Itália e jogar vôlei na Rússia e jogar vôlei na Grécia no Japão que tem ligas fortes e no beisebol claro os times americanos muito interessados nos jogadores então muitos jogadores começaram a fugir de Cuba e os que conseguiam os que tinham por exemplo uma condição de fizeram um contato e ele ia participar de uma competição internacional alguns conseguiam fugir durante uma competição uma viagem quando Cuba estava participando de uma competição internacional de um pano americano na Espanha ou num pano americano os jogadores fugiam e há vários casos de jogadores que fugiram assim o Oswaldo Alonso do futebol ele fugiu assim durante uma competição agora outros não porque alguns jogadores quando o governo cubano tinha informação de que ele estava pensando em fugir esse jogador era cortado da seleção e ele não era mais convocado o Orlando Hernandes o El Duque foi um caso desse então suspeitava-se que ele ia fugir então deixaram de convocar e ele inclusive foi afastado do campeonato nacional ele foi afastado do time dele e passou a ter uma vida frugal ali de um assim um dos melhores jogadores do mundo na modalidade dele e ele não podia jogar ele só batia a bola com os moleques do bairro era o único beisebol que ele podia jogar então por isso que alguns jogadores cubanos tomaram medidas mais drásticas para fugir como por exemplo a nado pegar barco para Bahamas barco para ilhas turques e caicos barco até para Flórida direto para desertar e conseguir contato nos Estados Unidos um cubano americano um cubano que havia ido para os Estados Unidos já nessa leva um pouco anterior ele se tornou empresário e ele passou a ser o grande especialista em facilitar essas fugas ele passou a ser o responsável por fazer contatos com os cubanos com os jogadores cubanos para facilitar as fugas e isso a gente está falando do beisebol que é o esporte que mais aparece mas também aconteceu no vôlei teve jogadores cubanos que começaram a aparecer no vôlei italiano dos anos 90 sobretudo no vôlei masculino aquela seleção cubana que ganhava do Brasil também sempre também teve jogadores que foram para a Itália um pouco nesse esquema é que um jogador cubano na Itália não chama tanta atenção mesmo o governo cubano não vai ter tanto encrenca com ele e para os Estados Unidos dá mais encrenca depois o governo cubano mudou a regra que daí vamos aí para a história dos jogadores de futebol que foram para o Cruz Azul há alguns anos o governo cubano mudou a regra é permitido que atletas cubanos saiam de Cuba e se profissionalizem só que a condição é ele tem que sair ele tem duas obrigações principais uma é defender continuar defendendo a seleção cubana se comprometer a continuar defendendo a seleção cubana na modalidade que for a segunda obrigação é que uma parte do salário dele tem que ser destinado ao Instituto de Desenvolvimento do Esporte de Cuba que é um órgão do governo cubano e eu não vou julgar o que o governo cubano ou o que o Instituto vai fazer com esse dinheiro supostamente é para desenvolver o esporte e você está você ouvinte está livre para acreditar que o governo cubano vai fazer o que quiser com esse dinheiro porque é possível que eles façam o que quiser com esse dinheiro também não dá para ficar achando que só vai ser usado para construção de ginásios em escolas a pré-condição era essa e daí tem um negócio vários jogadores cubanos vão jogar vôlei na Itália e continuam defendendo a seleção cubana vão jogar beisebol no Japão vão jogar beisebol no México vão jogar futebol no México como esses dois do Cruz Azul e por que ninguém vai para os Estados Unidos porque agora é o embargo que não permite tecnicamente os jogadores cubanos do ponto de vista do cubano ele pode jogar nos Estados Unidos o problema é que como parte do salário dele vai a um órgão do governo cubano o embargo econômico impede porque o embargo econômico impede que uma empresa americana no caso os times deem dinheiro diretamente ao governo cubano e a visita do Obama também teve uma conversa nessa linha claro que foi uma das conversas menos importantes de todas que o Obama deve ter tido lá em Cuba mas uma delas era para criar um mecanismo para permitir que os times profissionais dos Estados Unidos possam contratar jogadores cubanos diretamente sem que eles tenham que desertar do país ou seja eles podem voltar para Cuba eles podem continuar defendendo a seleção cubana eles podem visitar a família podem mandar dinheiro para a família e a ideia dele seria criar um fundo não ligado ao governo cubano mas um fundo para ajudar a projetos a programas sociais em Cuba então parte do salário dos jogadores iria para esse fundo para ajudar a educação e projetos sociais em Cuba mas isso ainda está sendo negociado então por enquanto está nessa de que jogador tem que desertar mas as últimas desertões já foram menos cinematográficas o próprio governo cubano também já não está vai fazer vista grossa vai fazer vista grossa também não vai ficar impedindo não vai mais acontecer não tem mais acontecido tantos casos ou pelo menos não se tem tantas notícias de jogadores que estão sendo proibidos de jogar por causa disso porque no final das contas é bom para Cuba hoje porque o jogador vai lá ganha milhões nos Estados Unidos e fica mandando dinheiro para a família é dinheiro que ajuda a economia cubana e os cubano-americanos da Flórida as remessas de dinheiro deles é uma fonte importante de renda para Cuba é uma das principais receitas da economia cubana são os dinheiros que os cubanos que moram na Flórida mandam todo mês todo ano para seus familiares em Cuba então o governo cubano também não pode ignorar isso e aproveitando o gancho dessa questão das deserções ajudar mais uma vez tentar desfazer um mito aqui porque no PAND de 2007 teve aqueles dois boxeadores cubanos que desertaram e criou-se um mito e que foi muito reverberado em parte da imprensa brasileira que como uma das origens de Xadrez Verbal essa imprensa brasileira não sabe muito do que fala quando fala de assuntos internacionais pelo menos parte dela de que o governo Lula seguiu uma ordem do Fidel e devolveu os boxeadores porque é uma conspiração mundial e tal quando primeiro naquele mesmo PAND de 2007 a gente teve cinco cubanos que desertaram e ficaram no Brasil o treinador de handball da metodista é um exemplo desses pelo menos era treinador de handball da metodista na época tem um texto no Xadrez Verbal sobre isso foi um dos primeiros textos do Xadrez Verbal só que o mais importante aqueles boxeadores cubanos não ficaram no Brasil porque você pode sim pedir refúgio no Brasil só que você você tem que fazer isso e por um tempo você não pode sair do Brasil e eles queriam ir para a Alemanha porque é onde eles tinham contrato com uma empresa de promoção de boxe hoje a Alemanha é um grande centro de boxe e nesse caso do mesmo jeito que o empresário o empresário cubano-americano que faz que faz essa que esse contato para tirar os jogadores de beisebol de Cuba quem fez isso com os boxeadores foi o alemão é mais ou menos isso o cara que armou o esquema e fez o contato então se eles falam um procurador da república não não lembro agora direito o cargo desculpem tenho conferido o texto mas alguém visitou eles na Polícia Federal e falou se vocês quiserem ficar no Brasil a única coisa que eles precisam falar a única coisa que eles precisam fazer é falar eu quero ficar no Brasil que eu redijo o texto aqui agora eles falam não, não quero ficar e aí eles foram devolvidos para Cuba porque eles não tinham documentos então eram cidadãos cubanos irregulares no Brasil do ponto de vista jurídico e aí de Cuba depois eles conseguiram fugir para a Alemanha inclusive um deles hoje é profissional e é milionário mas vários outros naquele PAN pediram para ficar no Brasil e ficaram então mas criou-se esse mito de que o Brasil devolveu os boxeadores porque o Fidel mandou mas não teve nada a ver e outra coisa curiosa sobre sobre essas exerções pela lei americana agora também já mudou nos anos 90 nos anos 2000 já também mudou a lei americana o jeito de receber cubanos que fogem então se por exemplo os Estados Unidos a marinha americana algum barco americano encontrar cubanos no mar indo ele tem que resgatar e devolver então não é que pegou no mar vamos trazer para cá não é mais assim o acordo de Cuba com os Estados Unidos mudou então jogadores cubanos quando fogem eles tem que ir para um outro país neste outro país fixar residência e daí sim ele se torna elegível para jogar profissionalmente nos Estados Unidos então muitos quando eles estão na Europa eles numa competição na Europa eles fixam residência na Espanha ou quando eles estão aqui pelas Américas fixam residência ou no México ou na Costa Rica então tem muito cubano que passou pela Costa Rica fica um tempinho lá antes de ir para os Estados Unidos jogar e a seleção espanhola de beisebol é uma seleção relativamente forte para o padrão europeu porque você pega a escalação só metade do time mais da metade do time é de cubano porque jogador cubano que desertou em alguma competição na Europa desertou lá pela Europa fixou a residência na Espanha mas acabou não conseguindo ir para os Estados Unidos porque às vezes não tem qualidade também não é todo mundo que assim não é que a seleção cubana de beisebol também todo mundo é jogador do Yankees de 27 que é um dos melhores times da história tem jogador meia boca ali também a seleção brasileira de futebol o país mais famoso do futebol tudo se a gente pegar jogador da seleção brasileira tem jogador da seleção brasileira que não vai ter muito lugar por aí então a seleção espanhola de beisebol por exemplo está cheia de cubano por causa disso são cubanos que desertaram e não conseguiram um lugar nos Estados Unidos e no Japão o Japão não tem recebido muito jogador cubano porque o Japão topa o contrato de pagar parte do salário para o Instituto de Desenvolvimento do Esporte então alguns dos principais jogadores cubanos jogam no Japão hoje e aproveitando aí que já falamos bastante do assunto passando para o nosso encerramento minha dica cultural é Poderoso Chefão 2 falei primeiro tá você falou primeiro Poderoso Chefão a trilogia vem no seguinte o Andy Garcia que é cubano um dos maiores opositores também do regime eu dou uma outra dica também com o Al Patino que é o Scarface que fala sobre o o desembarque fala sobre drogas fala sobre drogas mas fala sobre como Cuba deu um jeito de mandar todos os marginais da ilha para a Flórida então é uma leitura interessante ali no começo dos anos 80 também indico a apresentação do Diz Gillespie em Cuba acompanhado do Arturo Sandoval lembrando que o jazz era um ritmo proibido na ilha e o Arturo Sandoval desenvolveu a carreira toda dele jazzística tentando dissimular o governo então é bem interessante isso também indico a turnê que o grupo Asfixia Social aqui de São Paulo fez ano passado na ilha é um grupo de happy core aqui da periferia de São Paulo que esteve visitando Cuba e mostrando como é a cena de música independente lá e também o trabalho do artista visual Carlos Garaycoa que chama Las Rochas de la Corona que esteve na 20ª Bienal de São Paulo e que trata justamente de centros de repressão ao redor do mundo tanto da esquerda quanto da direita ele critica todos é um trabalho muito interessante todos estarão linkados no no post do Chanderers Verbal no Chanderers Verbal no site e eu também indico aqui da Central Case vários ouvintes já cobraram a gente de fazer algo ali sobre o norte na Inglaterra então eu indico o meu time de botão que subiu semana passada sobre o Desastre de Hillsborough apresentado pelo nosso Leandro Yamin o produtor aqui do Chanderers Verbal e com a presença do Paulo Júnior e a música de encerramento é prerrogativa do nosso querido Biratã que também tem algumas dicas as dicas culturais que eu dou é mais ligada ao esporte e Cuba primeiro livro até que eu trouxe aqui The Pride of Havana A History of Cuban Baseball então é O Orgulho de Havana é uma história do beisebol cubano do Roberto González de Tivarria ele é um professor de literatura de literatura latina nos Estados Unidos ele nasceu em Cuba e ele desertou ele deixou o país com sua família quando ele era pequeno então assim deixa claro o livro ele tem como uma posição política contra o Fidel Castro mas o livro é bom se você gosta do Fidel Castro você é de esquerda pode ficar meio de nariz mas o livro é bom não estou aqui para ficar defendendo nenhum lado nem outro e o livro tem coisas interessantes e é interessante ver também o livro que mostra até como o fato dele ter saído de Cuba e odiar o Fidel Castro não faz com que ele odeie Cuba o país Cuba a cultura cubana os cubanos dos Estados Unidos eles amam Cuba eles amam sua cultura eles se orgulham de serem cubanos eles só não gostam do governo que está instalado lá e o Roberto González aqui no livro até tem umas passagens em que ele ele até fala um pouco até do preconceito que os latinos sofrem na cobertura esportiva nos Estados Unidos porque se estereotipa o jeito do latino de ser então se faz análises esportivas baseadas no estereótipo cultural que se tem em cima do latino então é um livro bem interessante é um livro que vale a pena é um livro em inglês eu comprei nos Estados Unidos quando eu estava lá então quem quiser comprar talvez tenha que comprar um ebook ou numa loja estrangeira um outro livro esse é muito bem falado por pessoas que cobrem beisebol e gostam de beisebol latino mas eu não li eu não tenho esse livro então só estou mencionando o nome mas ele é muito bem recomendado A History of Cuban Baseball que é só o subtítulo do outro esse daí é o nome inteiro desse A History of Cuban Baseball do Peter Bjarkman que é um americano que se apaixonou pelo beisebol cubano ele ele já virou parça do final ele vai todo ano pra Cuba ele mora nos Estados Unidos mora em Indiana mas ele vai pra Cuba sempre durante a temporada de beisebol e ele é considerado o maior entendedor de beisebol cubano na língua inglesa ele inclusive fez uma participação no episódio de Havana do do Sem Reservas do programa do Anthony Bourdain ele vai pra Havana é um programa que um chefe americano que ele viaja pelo mundo e ele foi pra Havana ele quis ver um jogo de beisebol que ele adora beisebol e o Peter Bjarkman meio que se esteroneia a ele num jogo dos industriales lá em Havana então até o episódio até mostra então quem quiser também ver esse episódio do Anthony Bourdain deve ter no Youtube ia ser mais fácil achar mas dois livros aqui mas dois filmes agora tá esses dois provavelmente você acha no Youtube mas você também é capaz de achar em português com legenda em português no ou na internet mas principalmente no Watch ESPN pra quem tem ESPN porque são dois documentários da ESPN um é The Lost Son of Havana que é o filho perdido de Havana que é a história do Luiz Tiant que era um arremessador cubano que ele jogava ele jogava no México uma liga profissional mexicana durante a revolução então ele estava fora de território cubano acontece a revolução o 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 ele ele falou vou ficar por aqui vou jogar nos Estados Unidos ele jogou no Minnesota Twins no Boston Red Sox é até hoje mora em Boston um grande Minnesota Twins é o 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 assunto para o outro podcast para o irmãozinho desse e o Luiz Tianto vai para Cuba e esse documentário é muito interessante porque ele mostra até conta a história como o Eisenhower pediu para o Fidel Castro deixar o pai desse jogador o pai do Luiz Tianto morar nos Estados Unidos porque o jogador estava sozinho lá nos Estados Unidos sem família, ele vira um jogador famoso e o Eisenhower intervém o Fidel Castro libera os pais desse jogador vai morar nos Estados Unidos eles acabam morrendo lá, estão enterrados nos Estados Unidos, mas então mostra muita relação até de cubanos com americanos e mostra até o Luiz Tianto voltando para Havana depois de décadas, indo visitar a família dele em Cuba, então mostra bem como está a relação, como até o choque e como aconteceu essa questão de quem jogava num país e ficou de fora outro documentário interessante é o Brothers in Exile Irmãos no Exílio que conta a história do Orlando El Duque Hernandes e do Livan Hernandes, que era o meio-irmão dele que também foi arremessador do Florida Marlins jogou até outro dia no Philadelphia Filhos, o Livan Hernandes jogou até dois anos atrás e que mostra, conta a história de como os dois fugiram e os dois fugiram separados um fugiu e depois o outro fugiu eles nem eram tão próximos porque eles eram meio-irmãos então eles não moravam nem na mesma cidade e conta até como os cubanos de Miami receberam o Livan Hernandes, que é um cubano que fugiu de Cuba para jogar lá e acabou ajudando a levar o time dele ao título, é um título inédito e conta também esse período de como a vida não era nada fácil para o jogador cubano que quisesse desertar e até conta todo esse esquema aí do empresário que fugia que pegava o jogador para fugir mandava para Costa Rica é muito bom para isso então para entender esse documentário deve ter disponível no Watch ESPN porque passou na ESPN então deve ter no Watch ESPN para quem tem é para costas assinantes da ESPN tirando quem tem Sky você está fazendo jabá, né? um pouco está fazendo jabá aqui e qual a música de encerramento, meu caro Biratão? você que escolheu a música de encerramento é do Henrique Jorim que é Minhozo Albate Minhozo é do Mini Minhozo que é um jogador cubano ele também jogava no México quando aconteceu a Revolução então ele acabou indo para os Estados Unidos e se tornou uma grande estrela do beisebol nos Estados Unidos um dos maiores jogadores da história do Chicago White Sox e a música se chama Minhozo Albate que é Minhozo no bastão então fala que a música fala sobre ele estando, rebatendo ele rebatendo narra uma rebatida dele essa música do Henrique Jorim o Mini Minhozo que morreu ano passado e o número dele está aposentado no Chicago White Sox então vamos encerrar com a música indicada aí pelo Biratão e a gente se encontra numa próxima fronteira invisível do futebol e aí